Oi, prazer, me chamo Jaqueline, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Estarei aqui fazendo um alongamento simples, rápido e básico, aquele que ajuda a relaxar, relaxar a tensão muscular, tudo aquilo que atrapalha, incomoda, desconforto de um jeito rápido e simples em pouco tempo, tá certo? Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as suas notificações. E aqui na descrição e mostrar mais. E está tudo, tudo bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí